Embriago teus dias com meu veneno Sou canibal dessa tua alma delicada Como trovões na primavera Deixa sobre meu corpo Indiferentes flores sem par com a beleza Não há fuga possível Meu corpo, teu labirinto Tua alma, minha cadeia Nascemos prisão um do outro Nesta doença que é amor e salvação Profunda noite dos dias que já não me sou Meu coração é altar para tua santa paixão De amar o que matas Sou tão você que não me reconheço Ao espelho partido Desse abraço dor e solidão Grito ao dia abortado Teu nome punhal e sangue A escorrer nuvem triste Desse sempre inverno De estar contigo na perdição de mim Os dias vão E fico indefinidamente ao rir do acaso Meu acaso é ser rascunho no teu amor Luz e treva Na beleza que machuca Na vida que mata